A chuva que durou pouco mais de três horas aqui na capital nesta quarta-feira causou muitos estragos. Desabamentos, quedas de árvores, falta de energia elétrica, ruas e casas alagadas. No trânsito os motoristas precisaram de muita paciência. As ruas viraram rios. Alagamentos, desabamentos, trânsito parado, medo. Rapidamente Manaus foi tomada pelas águas. Em pouco mais de três horas choveu o equivalente a um terço do total registrado nos 12 primeiros dias de fevereiro. No Tancredo Neves esta mulher se arrisca com um filho próximo a um bueiro sem tampa. No São José a família grava imagens das águas invadindo os cômodos da casa. Este garapé no Nova Vitória, Zona Leste, transbordou e alagou várias casas. Rayane perdeu todos os móveis. A preocupação maior é com as crianças. Dentro de casa está super lagado, talvez tenha queimado a geladeira, né? Cama está toda molhada, o banheiro não dá nem para usar. Dona Sandra só conseguiu salvar a geladeira. A casa dela ficou praticamente submersa. Está uma calamidade aqui, todo o tempo é isso, sabe? Quando chove alaga tudo. E a gente tem que salvar as crianças, né? Porque é muito perigoso. Toda vez é isso. Dona Marilda perdeu todo o material da casa que estava em construção. Areia, né? Areia vai embora. Acabou com o cimento do meu soco que eu tinha comprado. Os tijolos, né? Várias ruas na Praça 14 e Cachoeirinha ficaram alagadas. Correndo risco, esta senhora precisou carregar o filho na hora de atravessar a avenida. A Constantino Nery também foi tomada pelas águas. Na Avenida Brasil Compensa, o Igarapé do Franco transbordou e invadiu a pista. Quedas de árvores também complicaram o trânsito. Um dos casos foi na Avenida do Turismo. Motoristas tiveram que ter paciência. E na Zona Leste, pacientes da maternidade Chapô Privô foram retirados por conta das goteiras. Aqui na Avenida Boulevard Álvaro Maia, muitos pontos de alagamentos. Nesta parada de ônibus, impossível ficar aqui. O chão, a calçada e a pista ficou intransitável. Ainda no centro, nos becos rodoviário e nonato, servidores da limpeza pública ajudaram na limpeza das casas invadidas pelas águas e pelo lixo. Nesta casa, a pequena Sofia tentava ajudar escoando a água. O cachorro recém-nascido e xodó da família foi encontrado morto. Que triste, né? Vamos agora falar ao vivo com a repórter Patrícia de Paula, que atualiza para a gente as ocorrências de hoje em decorrência desse forte temporal. Olá, Patrícia. Boa tarde para você. Que dia, hein? Olá, Mariana. Boa tarde a todos vocês. Estamos aqui na Constantinuneri, bem aqui pertinho do Olímpico Clube. E muita chuva, sim, Mariana, o dia inteiro. E aí, olha, vários pontos da cidade, muitas ocorrências acontecendo. Eu estou aqui com a diretora de operações de defesa civil do município, a Bibiane Araújo, que vai falar sobre essas ocorrências. Quantas foram até o momento, hein, Bibiane? Olha, a Defesa Civil de Manaus atendeu em decorrência da chuva. Hoje, nós tivemos um registro de 42 ocorrências na nossa central de emergência. Todas essas ocorrências, nós frisamos a que requer uma atenção maior. Então, nós conseguimos atender. A Defesa Civil atuou com cinco equipes na rua hoje, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Empresa. Atendemos seis desabamentos. O maior número de ocorrência foi o deslizamento de barranco, mais precisamente na Zona Leste e na Zona Norte. Agora, Bibiane, nesses desabamentos, você estava informando que algumas famílias ficaram presas. Uma queda de um muro e uma outra situação que ocorreu em vários pontos da cidade, que essas famílias ficaram presas e foi até necessário que fizesse a retirada, a remoção dessas famílias. Como é que foi isso? Nós tivemos desabamentos, né? E, assim, o desabamento, o procedimento é acionar a Secretaria de Assistência Social, a Defesa Civil vai no local, faz o cadastro, identifica o risco, aciona a Secretaria de Assistência Social e, de imediato, a gente faz a remoção dessa família. A gente coloca, insere no aluguel social, presta toda a assistência para que ela não permaneça mais nesse local. Em casos, assim, nós tivemos seis hoje, mas necessitando de remoção foram dois casos. Agora, Brina, qual é o procedimento, então, agora da Defesa Civil em relação a esse dia tão chuvoso? Na verdade, desde domingo, né, com toda essa chuva, qual o procedimento também a partir de agora? Bom, nós realizamos monitoramentos semanais em todas essas áreas. Em Manaus, nós temos mais de 700 áreas, considerado risco muito alto, e nós realizamos monitoramentos diários. Semanalmente, nós estamos nessas áreas, acompanhando essas famílias, e, então, assim, nós procuramos estar mais próximos possível da comunidade. Muito obrigada a você, volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Patrícia de Paula, depois eu volto contigo ao vivo para falar de mais ocorrências desse temporal hoje em Manaus. E, olha, amanhã, aproximadamente 2 mil vigilantes devem parar as atividades por tempo indeterminado. A categoria reivindica o aumento salarial e outros serviços. Quem traz os detalhes é Meixa Piama. Pois é, isso mesmo, essa greve dos vigilantes está prevista para amanhã, quinta-feira, às 6 horas da manhã, no centro da cidade, especificamente na Praça da Polícia. Eles vão reivindicar aumento salarial. Eu estou aqui com o presidente do sindicato, Valderli Bernardo, que vai dar mais detalhes sobre essa greve. Nós tivemos uma assembleia na semana passada, onde os trabalhadores deliberaram pela aprovação da greve. Nós cumprimos todos os ritos que determinam a lei de greve, a lei 7.783, onde diz que a gente tem que dar publicidade da nossa decisão, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. Nós já comunicamos os órgãos competentes ao sindicato patronal e amanhã, às 6 horas da manhã, nós estaremos iniciando a paralisação por tempo indeterminado dos trabalhadores vigilantes de Manaus e do Amazonas. Presidente, há quanto tempo a classe não tem nenhum tipo de aumento? Na realidade, todos os anos a gente reajusta o nosso salário. Infelizmente, esse ano o sindicato patronal não apresentou uma proposta que fosse plausível, e que fosse aprovada pela categoria. Obrigada, presidente, pelas informações. Amanhã nós estaremos acompanhando a greve dos vigilantes, a partir das 6 horas da manhã, no centro da cidade, na Praça da Polícia. Amanhã a gente traz mais informações. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, May. No próximo bloco, a gente traz novas informações sobre as ocorrências causadas pelo temporal, hoje em Manaus, e também a liberação da faixa azul nesta volta para casa. É depois do intervalo. A gente traz novas informações sobre as ocorrências causadas pelo temporal, hoje em Manaus, e também a liberação da faixa azul nesta volta para casa. A gente traz novas informações sobre as ocorrências causadas pelo temporal, hoje em Manaus, e também a liberação da faixa azul nesta volta para casa. A gente traz novas informações sobre as ocorrências causadas pelo temporal,